E aí meus amores, tudo bem com vocês? Tá tudo certo aí? Então tá beleza, continuação do vídeo de comprinhas barra recebidos da Shein, então eu já vou pedir para vocês deixarem muito like, tem um botãozinho aqui com um dedinho assim ó, aperta nesse botãozinho para me ajudar aqui na divulgação do vídeo, se inscrevam, olhem se o inscrever tá vermelho, se tiver vermelho é porque você não se inscreveu ainda, então eu vou esperar você se inscrever, entendeu? Ative as notificações para vocês não perderem os próximos vídeos, tá bom gente? Outra coisinha, um recadinho, uma dica maravilhosa aqui, vocês têm cupom de desconto lá na Shein, que é o PRAMB15, gente, vocês têm 15% off, tanto no site quanto no app, isso é muito bom porque ganhar desconto, gente, é a melhor coisa que tem nessa vida. E eu tô usando o quê? A blusa que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, que é maravilhosa, gente, eu conto todos os detalhes dela no outro vídeo, que eu vou deixar também linkado aqui na descrição do vídeo. Por falar nisso, gente, o link de todas as peças vão estar aqui no box de descrição, tá bom? Então vem comigo assistir esse vídeo. Bom, gente, estamos entrando o quê? Na primavera, verão, e eu moro numa região quente, Rio de Janeiro. Então eu decidi investir em bermudas, que eu gosto de usar bermuda com blazers, até mesmo com essa blusinha aqui, ó, uma bermudinha off, uma bermudinha jeans que fica maravilhoso, com tênizinho, vai super bem. Então eu decidi pegar, ó, bermudinha black jeans, essa daqui tem a barra cortada a fio e tem um desfiadinho. Eu achei a cintura dela, gente, de média pra alta, tá? E ela é um modelinho bem básico, tá vendo? Tem dois bolsinhos na parte de trás, mas a qualidade dela é muito boa, tá, gente? A sarja dela é muito boa, ela é bem maleável e é algodão. A gente quer tecidos frescos, que não incomodem, né? Ó, tem o cós com passante, o tamanho dessa daqui é o larde, tá, gente? Eu sempre pego o larde na Shein, que corresponde ao G no Brasil. Vou deixar aqui o preço e logo em seguida o videozinho passando aí de como ficou no meu corpo. Ah, e eu tô muito nessa vibe, gente, de bico hoje, pegar um lado de uma cor, outro lado de outra cor. Achei essa bermudinha a coisa mais fofa da vida, gente, ela também é em sarja e ela é de um lado, ó, pro outro lado, olha, um tonzinho bege e notem, gente, elas são mais compridinhas mesmo, é um modelinho super comum, né? Quer dizer, de comum não tem nada, né? Porque de um lado ela é clara, do outro lado ela é bege, ela é super diferenciada, mas eu falo assim, em relação à modelagem dela, ó, e a barrinha dela já é simples, tá? Não é cortada fio, conseguem ver? E eu gostei muito, gente, olha como é que ele é maleável. E o acabamento, muito bom, ó, podem ver pelas costuras. E o tamanho dessa daqui também foi o large. E, ó, a parte de trás tem dois bolsinhos também. Aí, gente, eu peguei um negócio aqui o tanto quanto ousado. Eu peguei pensando no Rock in Rio. Eu fui um dia só no Rock in Rio, que foi no show da Dua Lipa, e tava frio, tá, gente? Tava um dia seguinte ela chovendo, tava chovendo de manhã, então eu não ia dar, não ia rolar isso aqui. Mas vamos ver se aparece algum outro festival, algum outro evento que eu possa usar isso daqui. Gente, olha isso, é um cropped em cor ecológico, tá? Eu acho que isso aqui não vai dar no meu peito, né? Não sei, vamos ver. E ele tem esses fiozinhos aqui, que também é em couro, gente. É tipo um corsê, tá vendo? Ele deve ficar divino no corpo, ó. Tem a parte de trás, fecho, e Shein Sexy. Essa daqui é da Shein MOTF, que é uma linha premium. Gente, na Shein tem várias linhas, tá? Então, essa daqui é a Sexy. Eu acho que, vamos ver como é que vai ficar, gente. Se eu não mostrar aí pra vocês, gente, é porque não deu no caso, né? O tamanho que eu peguei foi o M. meu, eu deveria ter pego o Lard, né? É isso. Vamos ver como é que fica no corpo. No primeiro vídeo desse recebido, eu mostrei pra vocês uma bolsinha linda, bolsinha preta linda, então depois vocês clicam aqui, quando finalizar esse vídeo, tá? Vocês clicam aqui pra poder ver a primeira parte, que é a bolsa, gente, maravilhosa. E eu decidi pegar essa prata. Olha que fofinha, gente. Eu tô muito nessa vibe de bolsas minis, bolsas menorzinhas, mas que dá pra colocar o quê? Dá pra colocar um celular aqui, um batom, um documento, deixa eu tirar isso aqui pra vocês verem, ó. Ela é bem espaçosinha, só que é compacta. Eu acho que os looks ficam tão bonitinhos, gente, com bolsa pequenininha. E ela vem com essa alcinha aqui, prata, que você consegue colocar aqui, ó. E você usa ela transpassadinha. Ou, se você quiser, pode usar ela assim também, gente. Eu achei ela muito fofa. E a qualidade dela é boa, tá? Ela é bem estruturada, vocês estão vendo aí no vídeo, ó. Bem estruturadinha, veio com as costuras certinhas. Tem metal aqui na lateral. Eu adorei, achei ela lindíssima. Agora eu vou mostrar uma coisa aqui, que vocês vão falar assim, Fran, mas pra onde você vai com isso? Ui, gente, vou ali na padaria comprar pão, vou no shopping, vou pra qualquer lugar. Vocês sabem que comigo não tem isso. Não me julguem, não riem do outro lado. Não é pra rir, tá? Ele é lindo, gente, sério. Olha eu fazendo suspense. Mas é um tanto quanto espalha pra tudo. Eu não peguei um mocassim todo de strassi, não, gente. Não peguei, não. Peguei, não. Peguei, sim. O solado dele é tratorado e, ó, ele é todo trabalhado no strassi. E olha o acabamento deste sapato, não. E já experimentei, ficou perfeito no meu pé, gente. Imagina um look todo alfaiatado, sabe? Com uma camisa branca e só dando destaque pra esta peça. Não, vocês não têm noção. Olha só o solado, gente, todo tratorado. O tamanho que eu peguei dele foi o 39 e ficou ótimo, tá? Tem uma tabelinha de medidas, vocês conseguem tirar a medida do pé de vocês e ver o tamanho certinho pra vocês comprarem, tá? Eu calço 38 aqui no Brasil. Então eu peguei o 39. Então é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas. Vejam a primeira parte desse vídeo. Vou deixar aqui no inbox de informação pra vocês. Se gostou desse vídeo, deixa like. Tem uma mãozinha aí com o dedinho assim, você aperta nesse botãozinho que você me ajuda. Se inscreva no canal e ative as notificações pra vocês não perderem os próximos conteúdos. Tá bom, meus amores? Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!